Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu não sei, eu não posso ver o time, mas eu vou ficar. Eu acho que ele é 3, na verdade. EEEEAAH! Eu não posso... Eu não posso ver o que aconteceu. O que aconteceu aconteceu? Não há alguém aqui! O que é?! O que é?! O que é isso? O que é?! O que é?! Oh, eu vou ter que ir em um minuto, eu vou ter que ir Eu vou ter que ir This game é o que eu vou ter que ir O que é?! O que é?! O que é?! O que é?! Ohhhh, ohhh Wow, é... Ai, you Fuck you WUT DA FUCK As long as I'm beatings, I'm fucking... Calling it F*** off That's right That's what I f***ing thought F***ing hell Where's my dual pistols My question is Where the f*** did I die from here then I'm up there Cheeky f***ers Just f***ing die Jesus Christ I'm up there I'm up there Drop your weapon and lie face down Oh shit Oh shit F*** you assholes You fancy dying mate You know Thank you F***ing hell Jesus Christ Guys that's it When I die next I'm done I'll go out and meet my girlfriend I'm sorry She wants me to come out and meet her now She's going to come and meet me at my house But She doesn't come out here F*** off I've had enough of this shit I've had enough of this shit for one f***ing day That's when we caught my walkthrough F***ing wookie What the f*** Alright Last try Here we go What the fuck What the fuck What the fuck Oh... Ace I put all my fucking ammo You're one ugly bastard, you know that? You can't fucking shoot straight You're one ugly bastard, you know that?